A minha tela aqui, vamos lá, olha só, tem Mariana Loturco de um lado, tem a Ana Contato do outro, e assim, sabe a criminalidade quando ela começa a querer arrumar coisa, sarna pra se coçar? Pois é, dois furtos chamam a atenção nessas duas regiões aqui do nosso estado. Eu vou começar com a Mariana Loturco, porque uma mulher foi flagrada furtando a Mariana. Não diz que isso é verdade, mas uma planta? Explica isso pra gente, bom dia. Bom dia, escola, bom dia a todos que nos acompanham. Olha, parece até mentira, né, escola? Mas é verdade, aconteceu aqui na cidade de Sarandí, cidade que é coladinha, bem grudada aqui na cidade de Maringá. Então era por volta das seis e meia da manhã, a gente tem imagens de câmera de segurança que mostram uma mulher andando de bicicleta, passeando ali, talvez até indo para o trabalho. E ela para em frente a uma casa, fica observando, olha os lados, para um pouquinho, pensa no que ela vai fazer, até que ela se senta na calçada, coloca a mão para dentro do portão e começa a roubar algumas mudas de planta. E eu falo algumas, porque na imagem a gente percebe que ela não levou apenas uma muda de planta, ela levou no mínimo ali umas quatro. Essa imagem foi cedida por um parceiro nosso, o Vitor Hugo, ele que mandou a imagem de câmera de segurança porque o dono dessa casa ficou realmente revoltado com a situação, né? Como assim? Estão roubando até mesmo plantas dentro das casas. E essa história se repete aqui em Maringá, porque há menos de um mês, a gente também noticiou aqui na RIC TV, mostramos uma mulher que também roubou uma planta na frente de uma casa. Ela passou, também estava andando pela rua e no canteiro foi e tirou a mudinha. Deu um bafafá essa história e mais uma vez a história se repete aqui na região noroeste do estado com esse furto inusitado. Nem as plantas estão ficando em paz, viu, escola? Eu fico pensando se essa mulher está cuidando da plantinha agora ou está tentando se esconder, viu, Mariana? Porque a imagem dela está rodando as redes sociais, está rodando a televisão. Revisão, roubar flor, roubar planta. Como que chama aquelas plantinhas que as pessoas gostam bastante, que elas fazem até coleção? Que são suculentas, as suculentas. Imagina só o pessoal, o pessoal vendo essa imagem. Eu fico pensando na mulher dona das plantas acordando e vendo ali a larápia tirando tudo de dentro do quintal dela. Se fosse minha avó ela ia ficar a pé da vida, viu? Além da Mariana me contando essa história de...